Timbola! Vamos falar de amor! Graças a Deus! Alô, Tânio Fito! E eu te vejo, não me apego E não falar mais, eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Falei, achei, encontrei O beijo foi bom, me arreviei E eu só te amei E olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei E já não sei me ver sem você Me chamar de ei E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas eu dei E agora que eu me apeguei E já não sei me ver sem você Me chamar de ei E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas talvez Eu te encontrei, o beijo foi bom Me arreviei E eu quebrei a cara outra vez E agora que eu me apeguei E já não sei me ver sem você Me chamar de ei E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas eu dei E agora que eu me apeguei E já não sei me ver sem você Me chamar de ei E eu quebrei a cara outra vez E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei É pra te evitar, mas me apeguei Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligar Sou a minha saudade Que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixar meu coração se iludir Você sai sozinho Mas a aliança nunca sai do ver Adelson Pagodão Eu peço a cara pra quem abre um sorriso com as segundas intenções Eu faço questão de atender todas as suas vinte negações Pra ouvir se falar altos, faz palavras, anas e a dor E aí, ó... Mas eu só sei ser fiel Vem da praia, ó... Vem da praia, ó... Fazer juja nessa fama Deixa a metade do que se reclama Quase medo aqui, não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Mas eu só sei ser fiel E aí, ó... O amor sorriu entre ela e eu E aí, ó... 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 É, ó... A Igreja junta Nä... Não fala mais nada Só aqui te é feliz Joga baixinho na galera Que ele lembra a Andrea A gente junta a Nossa Cama de Lobo A gente... Fala pra mim Fala pra mim Falo pra mim E vai me amar além do fim A gente junta a Nossa Cama de solteiro A gente vai me amar além do fim Além do fim A gente vai me amar 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 além do fim E por nós hoje Dê um abraço e cheiro, tamo junto A gente vai me amar além do fim A gente vai me amar além do fim Te amo até o fim A gente vai me amar além do fim Um abraço E eu não digo A gente vai me amar além do fim E eu não digo A gente vai me amar além do fim A gente vai me amar além do fim A gente vai me amar além do fim E eu não digo E eu não digo A gente vai me amar E eu não digo A gente vai me amar além do fim E eu não digo A gente vai me amar além do fim E eu não digo A gente vai me amar além do fim E eu não digo E eu não digo E eu não digo A gente vai me amar além do fim E eu não diga E o bicho E eu não digo Em 23ml Em 23ml Esse r Khan E o setor Não digo Meu amor, você me libertou, por favor, fique Depois que te enganou com essa sua vida Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, eu me abençoe A vencer nos céus, perna e chão Quando te vejo, você tornou bem toda a intenção Vou defender os meus fazerem acontecer Eu acredito em ver, você é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram, então pode, quer, quer Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, virou chave lá no rádio Conta pago, quantas histórias no carro Você me libertou, por favor, fique Depois que te enganou com essa sua vida Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, eu me abençoe Você me libertou, por favor, fique Foi que te enganou com essa sua vida Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor, eu me abençoe Você me libertou Você me libertou Você me libertou Foi que te enganou com essa sua vida Repertório novo História Quatro Outra linha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Nossas vidas Em minhas mãos agora Na cada parte dessa nossa história Não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Cometi Pra tomar cachaça eu hei no coxa de volta e trabalhando Tem minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história Não sei se rasgo, jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Mas foi na hora da raiva Cometi De um apuro eu vou ter que colar Foi na hora da raiva Na hora da raiva O repertório que tá na boca da galera O HC de volta a Sergipe Rafa Invocado Ao vivo Estoura É o HC Conto do Iphone Júnior Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Itabaian No São João o HC tá lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeiro fogo Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Tá brinçoso Cuida doce Amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Bora junto Companhia Faz almoço Cede a mesa Beija o meu corpo todo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando Puxa vez WL Imobiliária Anotezinho e Wallace Conto do Iphone Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Amanhã eu tô em Salvador Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeiro fogo Pra viajar tem que passar por lá Alô meu parceiro Júlio Lima Lucas Produções Tamo junto Estoura meu pelo Faz almoço Cede a mesa Beija o meu corpo todo Beija a cerveja Depois beijar de novo Loju no Iphone É o HC